Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Eu vou dar dicas agora de vários chás calmantes aí para os nervos. Então, se você tem qualquer problema no sistema nervoso, este é o vídeo. Lembrando que pessoas que têm qualquer tipo de problema, gente, no sistema nervoso não deve beber café, tomar chá preto, tomar estimulantes, bebidas à base de cola, porque tudo isso vai irritar ainda mais os seus nervos. Além disso, vocês podem pesquisar, assistir o meu vídeo, que é malefícios do café. Tem um e tem dois. Ele não só afeta a parte física do corpo, mas também a parte espiritual e atrapalha aí na sua evolução. Vamos aos chás, então! Chás calmantes. Alcaçuz, raiz por decocção em dose normal. Alfavaca, folhas e sementes, 10 a 15 gramas para um litro de água, 4 xícaras ao dia. Alfazema, toda planta, 8 gramas para um litro de água, 4 xícaras ao dia. Arruda, 3 gramas para um litro de água, 2 xícaras ao dia. Mulher grávida não deve beber este chá. Artemisia, folhas, flores ou raízes, 15 gramas para um litro de água, 3 xícaras ao dia. Não é recomendado para lactantes. Cerefólio, o chá das folhas em dose normal. Corticeira, o cozimento da casca, toma-se em dose normal, ou seja, 3 xícaras ao dia. Erva cidreira, um punhado de folhas frescas para um litro de água, toma-se 3 xícaras ao dia. Jaborandi, folhas ou raiz, 3 gramas para uma xícara de água por infusão, toma-se o chá aos poucos. Malva, folhas e raízes em dose normal. As flores, você pega 10 gramas para um litro de água e toma 4 xícaras ao dia. Manjerona, 10 gramas para um litro de água em infusão e toma-se 3 xícaras ao dia. Maracujá azul, folhas verdes em infusão em dose normal. Mil em ramas, toda planta, fazer o chá e tomar em dose normal. Contraindicado para gestantes e lactantes. Este chá de mil em ramas. Mulungu, cozimento da casca, tomar em dose normal. Roejo, a planta, toda fresca e florida em dose normal. Prímula, folhas, 30 gramas para um litro de água ou raízes, 10 gramas ou flores, 10 gramas para um litro de água, 4 xícaras ao dia. Salva do Rio Grande do Sul, folhas em dose normal. Tamarindo, a polpa do fruto por decocção em dose normal. Trevo cheiroso, toda planta, faz-se o chá e toma-se em dose normal. Camomila, 50 gramas para um litro de água, 3 xícaras ao dia. Erva doce, 60 gramas para um litro de água, 3 xícaras ao dia. Folhas de laranjeira, 5 folhas para um litro de água, 3 xícaras ao dia. Folhas de colônia, 1 folha para um litro de água, 3 xícaras ao dia. Folhas do limoeiro, 8 folhas para um litro de água, 3 xícaras ao dia. Capim santo, 10 ramos para um litro de água, 3 xícaras ao dia. Este chá deve ser evitado por mulheres grávidas, pois o chá de capim santo é altamente abortivo. Limão, o limão também é calmante dos nervos, purificante, principalmente se houver alguma disfunção no organismo e falta de alguma vitamina que pode estar causando aí o nervosismo. Pode-se tomar o sumo puro ou com água ou ainda bater dois limões de uma vez no liquidificador, coar e beber rapidamente para que não amargue. Beba sem adoçar. Alguns chás mencionados neste vídeo devem ser evitados por mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Ao comprar o chá, certifique-se de que este seja próprio para o seu caso. E, principalmente, se você estiver grávida, evite-os. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Não se esqueça que os próximos vão falar sobre as causas psicológicas de várias doenças aí que atingem os nervos. Ah, eu vou falando de uma por uma. São tantas, afinal. Dá um like aí se você gostou. Compartilhem. Curtam a minha página no Facebook, Josioma Salviano. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E olha só, antes de terminar, olha o que eu tenho aqui. Que coisa maravilhosa para acalmar os nervos. Capim Santo! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E também, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.